Olá amigos apicultores do Brasil, hoje vou mostrar como que eu faço um alimentador Bordema, parecido com esse aqui tem vários alimentadores no mercado ou pode ser feito em casa aí, mas eu prefiro, gosto de trabalhar com esse aqui é um dos mais antigos que existem, o Bordema e o Dolineto que é interno Muitos vão perguntar, alimentando na entre safra vai contaminar o mel? Não vai contaminar, porque o mel que é alimentado, o ninho vai ser só para sustentação, para o sustento delas na entre safra, fora disso não vai contaminar não por causa que ela não vai levar para a melgueira para você extrair o mel não vamos lá então, vou mostrar como que eu faço aí na minha máquina de rebaixar cachilho, no pé de cachilho que tem vídeo no canal aí e na circular, vamos precisar de um bigote de 9,5 cm de largura por 3 cm de espessura aqui vai ter um furo aqui, vai ter um furo aqui de 7,5 cm de diâmetro vai ficar 9,5 cm de largura por 12 cm de comprimento com furo de 7,5 cm de diâmetro aqui vou usar uma serra a copo para fazer o furo eu já fiz uma ripinha, já com os 12 cm por 9,5 cm com o central, daí eu vou só com o parafuso no meio sobre essa lente, só vou marcando onde que é o centro aqui, fica marcado ó, para fazer o furo certinho aqui e na parte de baixo do alimentador, nós iam precisar de 14 cm por 9,5 cm que nós regulamos aqui que vai ficar desse jeito aqui já mostro funcionando como fica aí ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó 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 ó 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 Vamos lá. Muitos vão falar que é perigoso. É perigoso, mas tem que tomar cuidado. Pode ver que não pega nenhuma parte na serra, só não põe a mão aqui na frente. Pegar sempre na lateral e atrás. Mas circular é um pouco mais perigoso, mas dá para fazer também. Tomando seus cuidados aí, dá para fazer tranquilo. Vamos lá. 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 Feito o rebaixo na parte de baixo do alimentador e o furo na parte de cima. Vamos passar cola branca. Vamos passar cola branca. Pode ser pregado. Eu vou usar a grampiadeira, mas pode ser pregado. E está pronto o nosso alimentador borde. Aqui para alimentar é só pegar um preco. Vamos fazer uns 5 a 6 furos dentro assim. Encher de alimento para elas. Virou aqui. Chegou aqui no ninho ou no núcleo. Então pode alimentar tranquilamente. Simples e fácil. Lembrando que cada um gosta de um modelo. Eu gosto desse aqui. Tem muita gente que usa com garrafa pet ou borda com garrafa pet também. É o mesmo sistema. Valeu. Quem gostou do vídeo aí, deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreve no canal aí, se inscreve no canal aí, quem gostou. Alimentador. Daí é só fazer o furinho. Já está. É só esperar elas coletar o xarope. Olha como é que fica. Os alimentador borde. Também é só esperar. Tá bom! Boa noite.